E olha essa, um valentão foi preso por agressão contra a mulher E ele nem pôde negar, porque além de bater na companheira Ele mesmo filmava tudo Me dá imagens, por favor Imagens do momento das agressões e sobe o som Volta lá, desde o início Aí ele já confessando, já falando do crime Eu tenho imagens da agressão mesmo De fato que ele filmava, ele registrava tudo com o celular Essa imagem E ameaçando ainda, ameaçando Lorena, onde é que aconteceu isso, hein? Acontece isso aqui, ó Você jura por Deus? Você jura? Porque esse homem ainda se fazia de valentão, né? Fazia isso contra essa mulher E acabava filmando e mostrando aí nas redes sociais A gente colocou aí o som, mostra aí só um pouquinho aí desse som Do que ele falava pra essa mulher, olha só É? É? Sabe o que acontece com mulher vagabunda, gente? Acontece isso aqui, ó Eu juro por Deus, amor Eu juro por Deus Você jura por Deus? Você jura? Você jura por Deus? Você jura por Deus? Você jura? Marcelo, terrível A gente vê uma situação como essa O desespero dessa mulher, né? A gente vê que ela tá desesperada ali com a situação Porque ela era mantida em cárcere privado por esse homem Que era o companheiro dessa mulher A polícia soube aí desse caso de violência doméstica E acabou prendendo esse homem, né? A gente vê que a polícia fala com esse homem O policial questiona ele O que é que teria acontecido? Ele falou que ele já teria brigado com essa mulher alguns meses atrás Por causa de ciúme Porque não gostou de umas mensagens que viu ali no celular dela Ela acabou, inclusive, indo na delegacia denunciando Mas na época ele não foi preso E agora ele acabou sendo preso por esse crime aí Mantinha essa mulher por cárcere privado Fazia também ameaças contra essa mulher E ele disse que é porque ela teria desbloqueado ali do celular Alguns contatos que ele não queria Então por isso ele acabava fazendo isso com essa mulher Ameaçando, mantendo ela em cárcere privado Queimando ela com ponta de cigarro Usando facas também pra toda essa agressão E aí, Marcelo, acabei de voltar de férias hoje, né? Mas são assuntos que entra ano, sai ano Infelizmente aqui em Goiás Os números de violência contra a mulher Eles continuam altos ainda E a impressão que a gente tem é que aumenta Porque todo dia a gente fala sobre isso Só pra vocês verem, olha só Aqui no estado são 57 vítimas, pelo menos aí, de feminicídio 15.600 de ameaça 11.206 de lesão corporal E crimes contra a honra 11.285 Então são milhares de mulheres que são agredidas Todos os dias aí aqui no estado Seja vítima de ameaça ou alguma coisa Por causa de um homem que ficou com ciúme Ou que acha que essa mulher tá traindo Em vez dele simplesmente encerrar aquela relação Seguir em frente, não Ele prefere ameaçar essa mulher Mantê-la em cárcere privado E muitas vezes, infelizmente, chegar ali É um crime de feminicídio, né? Matar essa mulher Por causa desse sentimento de ciúme E de posse que não deveria acontecer É triste demais Esse homem foi preso E agora a gente espera que ele cumpra aí Por esse crime E fique afastado E que essa mulher aí consiga, né? Voltar à rotina dela Porque a gente vê aí uma situação de desespero tão grande Que a gente imaginou tanto do psicológico dessa mulher Que foi afetado numa situação como essa, Marcelo E só justificar pro nosso telespectador A imagem dele tá nublada assim, ó Porque a própria polícia manda Por conta da legislação É, a legislação não permite Que a gente identifique aqui Que mostre pessoas presas É pra acabar, né? O cara faz tudo isso E a gente ainda não pode mostrar Não pode exibir o rosto do bonitão aqui Ô, Lorena Eu te perguntei logo no início Mas a gente perdeu o seu áudio No comecinho da sua fala aí Vamos repetir, então, pro nosso telespectador Onde aconteceu essa agressão? Isso aconteceu, Marcelo Na cidade de Rio Quente Ali próximo a Caldas Novas, né? A cidade ali das Águas Quentes Tem também aí muito crime contra a mulher Infelizmente, Marcelo Exato Obrigado, viu, Lorena Pelas informações